Eu acho que vai ser um jogo muito importante para a Colômbia, seguramente os caras estão preparados para poder fazer um grande jogo e seguramente vão tentar vencer para aproximar um pouco mais do que é a culpa do mundo da Rússia. Eu como colombiano torço para o meu país, quero sempre o melhor para eles, mas dentro do campo se fala outra coisa, então esperemos que ganhe um melhor, esperemos que possa fazer um grande jogo e que a gente possa desfrutar de um jogo importante como o de hoje. Sim, é importante poder marcar contra a Corinthians, que vai ser uma marca importante tanto para mim, então o primeiro que eu penso é obtener os três pontos, isso vai ser mais importante, ao final do jogo poder nos abraçar e poder ficar contentos de ter ganado o jogo, isso para mim vai ser importante, esperemos que possa passar desse jeito e andar com a cabeça bem em cima para a frente, por o que vemos. Não, acho que são dois jogos distintos, os dois jogos, vamos tomá-los como se fosse um jogo de Copa Libertadores, desse jeito acho que é possível que podemos chegar a poder vencer, então acho que o primeiro jogo contra a Corinthians vai ser importante para seguir encaminado no Brasileirao, depois o jogo contra a Barcelona, vai ser importante que a gente siga acostumado ao que vem fazendo, que é jogando muito bem no Libertadores e fazendo um bom trabalho. Não, são dois finales, dois finales que nós tomamos desse jeito, o primeiro final é contra a Corinthians, sabemos que temos que fazer um bom trabalho, todos os jogadores que estão no campo vão esforçar o melhor para poder alcançar o objetivo que é ganhar os três pontos, e depois o jogo de Libertadores que todos sabemos que é importante para a gente, venimos buscando, assim que os dois jogos vão ser finales, assim que a finales a gente quer jogar e quer ganhar, esperemos que nós podamos estar à altura dos jogos e poder ganhar. Eu acho que nós estamos trabalhando, temos uma semana importante para recuperar-nos muito bem, poder fazer um grande esforço para poder chegar muito bem, preparados para poder, quando temos cara de gol, poder fazer o gol, acho que isso vai ser importante e nós sabemos que somos importantes, depois de que o time não tome muitos gols, e nós podemos fazer, temos uma ventaja muito grande, então preparámonos dessa forma para poder alcançar um jogo importante. Como você falou, nós temos uma responsabilidade muito grande de poder que não marque muitos gols a nós e nós poder marcar. Às vezes se dá a possibilidade que o time contrário jogue muito bem e não podemos conseguir fazer os gols que nós estamos acostumados, já que estamos fechando muito bem a nossa defesa. Isso para nós é muito importante, porque se nós não recebemos gols e nós pelo menos fazemos um, temos uns pontos a favor muito importantes. Às vezes acontece, às vezes não acontece. É parte do futebol, acho que a gente vem fazendo um bom trabalho, esperemos poder alcançar o objetivo que é classificar. É parte do futebol, é parte do futebol, é parte do futebol que é oportunidade